Oi meninas, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês a mala da maternidade da Letícia Né, que eu já mostrei a mala pra vocês, que é essa daqui, deixa eu virar Que é essa, da bailarina E eu tô começando, já passei tudo e vou arrumar na malinha Aí eu vou mostrar pra vocês o que é que eu vou levar Que a lista da maternidade, eles pedem 6 trocas de roupa, completa, 6 coelho, eu achei muito 2 mantas e um pacote de fralda, higiene pessoal e eles dão tudo lá Então, vou mostrar pra vocês aqui, ó, essa é a manta dela Tô levando essa manta Tá Vou levar este Saquinho de colocar o bebê Fica assim, ó Deixa eu ver aqui pra vocês Tá vendo, eu adoro esse saquinho, acho mais seguro Pra colocar o neném dentro Vou levar esse A roupinha da saída da maternidade eu já mostrei pra vocês, né Que é esse macacãozinho com a manta Falta só lavar a saída E aqui estão as trocas, né Que eu coloquei nos saquinhos E cada saco tem Uma fralda Tem um macacão O bode A luvinha e a meia Aí tem esse aqui, cor de rosa Também estão todos assim, né Um macacão Uma fraldinha O bode A meia E a luvinha Eles pedem 3 pares de luva só Então tem um jogo que estão sem Só tô levando 3 E vou botar um que é o da saída Que é diferente Que é de plush Tem essa mudinha toda lilás Tá com a luvinha, a meinha O bode lilás E o macacãozinho também é branco com lilás E uma fraldinha Tem esse outro aqui Que é um macacão A fralda Tá com o bode Sapatinho e meia Porque esse aqui é de pezinho de fora Aí eu tô levando Uma, duas, três, quatro Conjuntos assim, completo Né Tô levando Um, dois, três Três coelhos Este E esse branco com vermelhinho Tô levando Quatro fraldinhas De pano Quatro fraldinhas De pano Aqui Essa Essa E essa outra verdinha E vou levar a extra Mais um joguinho Que é um bode cacau Seu sapatinho E aqui é um macacãozinho de plush E um bodezinho branco Pra colocar O pacote de fralda Que eu abri esse Pra colocar Nos quatro Nos quatro pacotinhos Né Que tem Uma fraldinha em cada Vou levar o restante E aqui só tá faltando Pegar É as Tiara dela Que eu vou pegar Uma pra cada roupa Não sei ainda Vamos ver E As lembrancinhas Né Aí eu vou levar Que já prontei Que elas ficam assim Depois de pronto Aquelas da Natura Falta colocar Só o adesivo Zinho aqui Com o nome E a data Então é isso Meninas É o que eu tô levando Pra maternidade Pra Letícia Aí falta Colocar aqui O Escovinha E o pente Só né E eu acho Que é isso Acho que eu não tô Acho que eu não tô Esquecendo de nada Né Então tá Meninas Espero que vocês gostem Um beijinho E tchau